Olá a todos, Lucas Cruz falando na orelha, de volta senhores para mais uma resenha Antes de começar a resenha eu quero dar um aviso para vocês Eu sei que no último vídeo que eu gravei da Duda Beats, o áudio do vídeo não estava lá, grandes coisas Mas é porque eu estou sem câmera novamente, pela segunda vez desse ano eu estou sem câmera Só que em vez de parar de gravar eu quero continuar gravando, indiferente se a qualidade da imagem está muito boa Ou se a qualidade do som está muito boa Eu sempre prezo por entregar um vídeo de qualidade, tanto em áudio como em vídeo também Tanto que teve várias vezes que eu gravei o vídeo e o áudio ficou muito desincronizado E eu fiquei horas e horas e horas ali tentando sincronizar o áudio com o vídeo para ficar tudo certinho E ultimamente os áudios do vídeo estavam ficando legais Eu comprei um microfone de lapela que está jogando em algum lugar aqui E eu estava gravando com esse microfone e isso ajudou o áudio nos últimos vídeos Só que agora eu estou sem câmera E a câmera que eu estou usando para gravar agora é uma câmera que não tem entrada para microfone Por quê? Por isso que eu venho pedir desculpa para os senhores já adiantada Porque os próximos vídeos terão uma qualidade assim não muito boa como nos vídeos anteriores Na questão do áudio E do vídeo, principalmente do áudio, vai ficar um certo chiadinho assim Que eu vou tentar melhorar o máximo possível Mas desde o último vídeo que eu gravei, que foi o vídeo da DudaBeat Que eu estou gravando com essa câmera nova Então vai ficar o áudio um pouco ruim A imagem não na qualidade 100% que eu gosto Que esteja, mas é isso É melhor gravar com um áudio assim um pouco ruim A qualidade da imagem um pouco ruim Do que ficar sem gravar Eu gosto muito de gravar, tem várias resenhas escritas Eu estava esses dias aí sem soltar vídeo Porque eu estava meio desanimado, sabe Eu estava gravando, o áudio estava ficando bom Aí eu ia lá, excluía e gravava de novo Tentava pegar a melhor qualidade de áudio possível para o vídeo ficar bom Bom, é isso Eu não vou me estender muito aqui Não vou falar muita coisa Mas é só para avisar para vocês que a qualidade do áudio e do vídeo Vai ficar um pouco menor do que era nos vídeos anteriores Mas eu vou tentar resolver isso o quanto antes E é isso Espero que vocês gostem do vídeo Espero que vocês gostem da resenha Hoje eu vou falar de mais um novo trabalho da cantora Janelle Monnet Bom, Janelle Monnet é uma cantora e compositora americana Ela que iniciou sua carreira lá por volta de 2002, 2003 Por aí no início dos anos 2000 Ela participou do último disco da dupla Outcast Que foi lançada em 2006 Inclusive ela foi convidada pelo próprio Big Boy Que faz parte da dupla para poder participar desse trabalho Então você entende que o trabalho que ela estava desenvolvendo ali naquela época Que ela já estava chamando a atenção Dois anos após essa participação aí no último disco da Outcast Ela lança o seu primeiro EP Esse trabalho aqui sensacional que eu gosto bastante Onde ela inicia a sua narrativa sobre uma metrópole futurística e distópica Baseada ali na história que acontece no filme Metrópolis E entre outros elementos que ela traz também Como o afrofuturismo que é bastante presente nessa história Dois anos após o lançamento desse seu primeiro EP Veio o seu primeiro disco Esse trabalho maravilhoso que está aparecendo aqui para vocês Que é o meu disco favorito dela até o momento O The Arc Android É um trabalho onde ela continua os conceitos que ela iniciou lá no primeiro EP Ela continua desenvolvendo essa história É um trabalho magnífico que eu recomendo vocês escutarem Após o lançamento desse disco Em 2013 Três anos após Ela lança o seu segundo disco The Electric Lady Um trabalho sensacional também Que segue na mesma pegada dos trabalhos anteriores Durante esses três trabalhos O EP inicial, o primeiro disco e o segundo trabalho A Janelle Monnet, ela conta uma narrativa para o ouvinte Ela conta a história de uma metrópole futurística E durante essa história ela encarna um androide E ela vai descrevendo aí a vida dessa androide E vários momentos que ela vai passando durante a sua trajetória É um trabalho conceitual muito bem feito Que tem uma referência afrofuturística presente Na sua construção, assim, gigantesca E isso faz com que a Janelle Monnet Seja um dos grandes nomes aí do afrofuturismo atualmente Tem outros artistas que vêm trabalhando com essa pegada Como o Visser Stamples, por exemplo No seu último disco Mas não é a pegada que ele segue constantemente Tem o Danny Brown também Mas o Danny Brown tem uma pegada mais rock'n'roll Não é aquela pegada afrofuturística mesmo Tem a galera lá do Thunder Cat Flying Lottes, essa galera Mas, ao meu ver, um dos maiores nomes a trazer o afrofuturismo aí Com força nessa década É a Janelle Monnet com esses três primeiros trabalhos O som da Janelle pode ser descrito dessa forma Uma mistura daquele pop tradicional, digamos assim Feito pela Beyoncé, pela Solange Ela traz um pouco também do experimentalismo da Quelela Um pouco do experimentalismo da FK Twins também Tem um som mais pop ali da Cisa também E tem um pouco do ativismo da Lauren Hill presente nas suas letras Você vai encontrar isso nesse seu novo disco Na faixa Jumbo Jumbo, por exemplo Que é uma faixa onde ela tá rimando assim Com uma dinâmica incrível Que eu gosto bastante Eu gosto muito que ela tem uma voz que consegue mudar, sabe? Ela pode cantar, ela pode rimar Ela tem uma versatilidade assim na sua voz Na sua performance que é muito boa Então o som dela pode ser descrito como essa mistura De música pop, experimental e ativista ao mesmo tempo Tudo isso criando um som bem único dela mesmo Ela vai relembrar essas artistas Mas vai ter uma pegada própria, sabe? Ela vai construir a sua própria sonoridade Nesse seu terceiro trabalho O que fica nítido é o seu lado mais pop É o que se sobressai ao restante É um trabalho mais divertido e mais mainstream Digamos assim, mais radiofônico da Janela até o momento Ela traz músicas como Take a Bite Que é a terceira faixa do trabalho E é um pop bastante chiclete, sabe? Bem divertido, mesmo convidativo Que chama o ouvinte pra dançar Tem a quinta faixa do trabalho Scream Witch Que é a joia rara desse disco É uma faixa sensacional Uma faixa pop muito bem construída A performance vocal da Janela nessa música é sensacional Não deixa nada a desejar A DG... desejar A participação especial também da música É muito boa, muito envolvente E o clima todo dessa faixa é sensacional E esse clima mais pop está presente por todo o trabalho Com uma oitava música do trabalho Making Feel Que tem esse clima push, push, push E esse clima push, ele continua na faixa seguinte Não na faixa do trabalho Que conta com a participação do grande Pharrell Williams Ele que participa de uma forma muito boa O Pharrell quando ele quer acertar Ele acerta e produz uns hits sensacionais Como é o caso dessa música É uma música muito envolvente Dançante, cativante também Convidativa Ele que é um dos maiores produtores Que a gente tem no hip hop Há um bom tempo Ele não deixa a desejar em nada nessa música Além do Pharrell, a Janelle Monette traz participações que não são assim... Participações recorrentes para quem trabalha com RB, com Soul ou até mesmo com Hip Hop Por exemplo, ela traz o Brian Wilson dos Beat Boys na faixa de abertura do trabalho Ele que cria toda a harmonia dessa música inicial Tem a participação do Steve Wonder Que já é um cara mais tradicional Ele participa na faixa Steve Dream Acho que ele fez a introdução Ou foi o final ali da faixa Não entendi muito bem a participação dele Mas ele está presente Tem a participação também da cantora Grimes Grimmies Grêmis Grimmies Também participa do trabalho A Janelle que já participou de uma música no disco dela E ela vem agora para participar no disco da Janelle Na faixa Pink Pelo que eu entendi, essa música é referência à música Pink do Aerosmith E se você for ver pela tipografia do nome da música Com esse Y aí, é P, Y, N, K Ela está fazendo uma referência à pelvis Por quê? Porque essa música fala única e exclusivamente sobre vagina Sobre buceta, sobre... E além dessa faixa que fala sobre vagina Que é uma faixa bastante explícita Mas não de uma forma vulgar É um sexo sem ser vulgar A Janelle Monella traz também esse clima de libertação sexual Esse apelo sexual mais forte por todo o trabalho Ela que inclusive recentemente se assumiu como pansexual O que faz sexo com pandas? Brincadeira E daí você vai encontrar essas referências sexuais na faixa Pink Tem a faixa Skull With Que é a quinta faixa do trabalho Onde ela fala sobre a relação do sexo com o poder Como as duas coisas se envolvem Tem a faixa Make Me Feel Então é uma faixa do trabalho Onde ela fala sobre sexualidade Na verdade ela fala sobre bissexualidade E as opções que uma pessoa bissexual tem, sabe? Como que seria uma vida sexual em uma pessoa bissexual E essa música, Make Me Feel É uma faixa bastante importante para o trabalho Primeiro que ela conta com um refrão Onde a Janelle Monella faz uma homenagem para o Michael Jackson Depois que a produção da faixa Conta com a participação do grande, do mito, Prince Ele que fez o groove de sintetizadores para essa canção Pelo que eu entendi essa música Era um pedaço de uma música do Prince Que acabou virando essa música Eu não entendi muito bem Ou ele compôs tudo do nada E fez os sintetizadores Mas enfim O Prince está presente nessa música O Prince que já participou dos trabalhos anteriores Dos trabalhos anteriores não Do trabalho anterior da Janelle Do The Electrolite Ela que é uma grande fã do Prince Quem não é fã desse homem? Mas infelizmente o Prince veio a falecer em 2016 E isso impediu com que essa dupla Essa parceria entre os dois Continuasse produzindo aí hits de sucesso Mas enfim Temos essa música aí Para poder lembrar do talento do Grand Prince Bom, além do disco A Janelle Monella lançou também um filme De uns 40 minutos, se não me engano É um médio-metragem Que conta a história do trabalho E consegue conectar todas as músicas desse trabalho Ela está presente nesse vídeo Ela encarna a protagonista Um android que meio que precisa ser purificada Algo do tipo Então tem aquela pegada futurística Sabe? Histófica Que já tinha nos trabalhos anteriores Não é nada de novo para ela E eu recomendo vocês assistirem esse vídeo Que é bem legal Eu recomendo até vocês assistirem o filme E depois ouvirem o disco Ou você pode fazer o contrário também Não tem problema Mas eu acho uma experiência interessante Você assistir o filme, sabe? Tendo aquela pegada visual e tudo mais Porque ele consegue conectar realmente muito bem As músicas aí do trabalho Mas faz o que você quiser Assiste um ou o outro É isso aí Nesse trabalho A Janela foge um pouco dessa narrativa distópica e futurística Apesar do filme ter essa pegada Nas letras Ela foge um pouco disso E investe em algo mais pessoal, sabe? É um trabalho onde ela fala sobre ela Fala sobre as relações dela Ela não deixa de lado o lado ativista dela Na faixa Django Django Esse lado é bastante explícito Mas a pegada mais do disco mesmo É uma pegada sexual, sabe? É uma pegada de libertação sexual De liberte-se De sinta-se você E vai curtir É uma pegada mais assim Com letras que falam aí sobre a sua vida Então traz essa coisa mais pessoal do trabalho Diferente dos trabalhos anteriores É um trabalho que tem uma produção boa Assim como todos os trabalhos anteriores dela Não deixa a desejar em nenhum momento Ela traz ótimas participações Sua performance vocal é excelente Suas letras também são excelentes E toda essa coisa visual que ela faz pro trabalho Também é muito boa Porque combina muito bem com o disco Com as músicas, com tudo Eu espero muito que ela continue nessa pegada Eu espero que ela continue indo muito bem Nas suas produções Porque até o momento a sua discografia está impecável Eu recomendo que vocês escutem todos os discos Que a Gennaro Munei já lançou na sua discografia Até o momento Escute tudo Que é tudo muito bom Recomendo tudo O primeiro pra mim até o momento ainda É o melhor, é o mais sensacional Mas todo o resto disso também é muito bom E eu recomendo que vocês ouçam esse aqui também, né? E a minha nota pra esse disco é uma nota 8 E qual que é a sua reunião sobre esse trabalho? Você já ouviu? Gostou? Não gostou? Por quê? Deixa aí nos comentários a sua opinião Se gostou do vídeo Deixa aquele like Se não gostou, dislike, né? Fazer o quê? Se você não é inscrito no canal Se inscreve Se inscreve Compartilha o vídeo com todo mundo aí Atraiva a gente aqui do canal E é isso aí Agora novos vídeos Novas desenhas Especiais Lucas Cruz Janela Munei Janela Munei Um beijo